Nada consigo fazer quando a saudade aperta Foge minha inspiração, sinto alma deserta Um rosinho se faz em meu peito E de fato eu sinto em meu peito um vazio Me faltando as tuas carícias As noites são longas e eu sinto mais frio E procuro afogar no álcool a tua lembrança Mas noto que é ridícula a minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não beberei nunca mais E contempo esta imensa saudade Que sinto se esvai Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não beberei nunca mais E contempo esta imensa saudade Que sinto se esvai E contempo esta imensa saudade